Alô amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa entrevista à distância, continuando aqui nessa nossa conversa que nós estamos fazendo com os principais prefeitos do Estado e vamos conversar agora com um deles, o prefeito da terceira cidade, a capital da amizade, Gurupi, essa cidade linda, Laureus Moreira. Obrigado prefeito por sua participação aqui e a gente começa perguntando para você como que está a gestão Laureus Moreira agora nesse momento, quer dizer, seis anos de gestão. Se você tivesse que fazer um comparativo entre quando você assumiu em 2013 e hoje, qual que é esse paralelo que você faz de Gurupi nesse momento? Olha, a diferença é muito grande. Eu assumi uma cidade com salários atrasados, a cidade toda esburacada, cheia de dívida e nós, graças a Deus, organizamos a cidade. Você tem ideia, o Fundo Previdenciário de Gurupi que foi criado em 1992, quando nós assumimos, estava com 21 anos de existência e tinha apenas 12 milhões. Hoje, nós já passamos dos 80 milhões. Então, nós temos conseguido pagar o passivo e o atual. Então, graças a Deus, é só um exemplo que eu estou te dando. Mas em qualquer área que você pegar, os avanços do município de Gurupi têm sido muito grandes. Nós melhoramos em todas as áreas. E, graças a Deus, em qualquer área que você comparar, a diferença é enorme. Nós pegamos a Secretaria da Saúde, isso é cateada, tinha apenas duas ambulâncias. Hoje, nós temos 10 ambulâncias. Temos os menores índices de edemias. Se você pegar a Dengue e as outras coisas, Gurupi é uma das cidades que tem os menores índices do Estado. Então, assim, em todas as áreas, nós evoluímos muito e nos deixa sem a certeza de que nós estamos no caminho certo. Além de tudo, por exemplo, este ano, nós temos que inaugurar aqui em Gurupi novas cinco unidades de saúde, unidades básicas de saúde, UBS. Temos a ampliação da Clínica da Mulher, que nós já construímos na nossa gestão, e vamos ampliar ela. Vamos inaugurar também o CEL, que é o Centro de Expertenção de Odontológico. Vamos inaugurar também o Centro de Expertenção de Odontológico, que é um local, seria assim, um mini Saracubiché, que é onde vai dar aquele atendimento básico das pessoas que precisam de reabilitação. E vamos também inaugurar mais um CAPS. Eu já inaugurei um CAPS, e agora vamos inaugurar mais um CAPS a D3, só na área da saúde. Mas qualquer área que você pegar, você vai ver que os índices de Gurupi são muito bons. Vamos inaugurar mais duas creches esse ano também. Vamos inaugurar um grande centro cultural, que tinha um prédio velho aqui, readequando ele, um centro auditório bacana. E Gurupi não tinha um auditório do tamanho, você tem ideia, acima de 250 lugares, aquele tamanho que dá para apresentar parte cultural, apresentação de teatro, tudo. É um espaço muito bacana na área cultural. E as praças, você tem ideia, este ano nós estamos agora convidando o povo para a inauguração da principal praça de Gurupi, a praça mais central, no dia das vães, dia 12 de maio. No dia 13 e 14 de junho, nós vamos inaugurar o prédio da Unique, que a instituição estava numa situação muito ruim, pagamos todas as vidas, que hoje é a maior obra do Estado do Alcantins, feita com recurso próprio. Vamos inaugurar do dia 13 ao dia 14 de junho, porque vamos aproveitar para fazer a festa junina, com o show aí do Palamance, e inaugurar essa bela universidade. Um prédio bacana, que nós encontramos com dívida, pagamos as dívidas, que eu tenho feito financiamento no dia terminado, terminamos o prédio, e vai ser uma grande inauguração. E qual foi a receita, prefeito? O que foi a receita para essa virada que você deu aí? Quer dizer, você recebeu muitos recursos de bancada, de governo federal, recurso próprio, como que foi? O que eu digo, o município tem que ter planejamento, mexer naquilo que é essencial para a economia do município. Nós tivemos a preocupação de fortalecer os pequenos negócios de Gurupi. Criamos a sala do empreendedor, o cidadão vai lá, cria, monta a sua microempresa, com toda a assistência da prefeitura, contador e tudo, dá todo o suporte para ele montar o seu negócio pequeno. Pimentamos o mais arrojado programa de agricultura familiar do Brasil, que eu conheço. Nós compramos nove tratores, uma reta escavadeira, dois caminhões em transparência para transportar o produto da agricultura familiar, um ônibus, o cidadão vem sentado no seu ônibus, e a metade do seu produto vem dentro do ônibus. Colocamos feiras da agricultura familiar no aceito intermediário no meio. Então, essas coisas todas ajudam. É evidente que nossa gestão também foi pedeciada pelo agronegócio. Hoje, o Gurupi é um dos maiores polos de cerealista de arroz. Nós recebemos uma parcela muito grande do que é produzido na Lagoa da Confusão, do que é produzido na cidade de Formoso, do Aré. Essa região toda da parte de arroz transformou o Gurupi num grande polo cerealista do país. Eu tenho a impressão que, depois dos polos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, hoje o Gurupi, com certeza, talvez seja o terceiro do país. O Gurupi também se consolidou como um polo na comercialização de bezerro. Hoje, nós temos quatro belas praças de leilões de bezerro aqui, onde a atividade é muito forte. E também na área de soja. Hoje, nós temos a maior esmagadora disso. Então, a impressão é que é a maior do norte do país. Esmagando aqui, apesar da indústria ficar no município de Gurupi, no município vizinho, que é Cariri, mas está a 10 quilômetros de Gurupi. As atividades acontecem aqui dentro de Gurupi. E, evidente, com o fortalecimento do agronegócio, fortaleceu também a comercialização de máquinas, de inseticidas, de adubos. E esse é um ponto importante, né, prefeito? Gurupi, eu até estava comentando com o senhor antes da gravação, e eu tenho falado isso pra várias pessoas, que eu fico impressionado com o tanto de empresas que chegam a Gurupi. Vejo quase toda semana, praticamente, vocês comunicando isso. E isso aí foi um diferencial muito grande também nesse período. Me parece que reverteu, inclusive, me representa... Quer dizer, isso fica patente até pelo crescimento do reparto de CMS, né? Isso. Para você ter uma ideia, o Distrito Industrial aqui, quando eu o encontrei, era todo ocupado por pessoas que jamais iriam montar uma empresa. Nós entraram na justiça, pegamos de volta esses propósitos, distribuímos para pessoas, conseguimos asfaltar mais, ampliar a parte asfaltada, levar energia prontantinha. Nós estamos levando agora fibra ótica, então, dando o apoio necessário para o empresário. E é evidente que isso fortalece, como um todo, além do volume grande de obras do município. Eu, para você ter ideia, eu tenho meta, até o final da minha gestão, entregar a Gurupi 100% com água tratada, 100% de energia, 100% de asfalto. Vai ser das poucas cidades brasileiras, 100% asfaltada. Então, essa é a meta que nós estamos tendo. Então, agora estamos organizando cada vez mais a cidade, tornando ela melhor apresentável para as pessoas que venham a conhecer a Gurupi. Então, a Gurupi tem uma função privilegiada, está faltando que alguém mostrasse para o país a sua potencialidade, o que a Gurupi tem de bom e o que pode crescer mais. E falando na posição logística, tem uma obra fundamental para a Gurupi, eu queria que o senhor avaliasse isso, a questão da duplicação da BR-153. Qual a importância dela para a Gurupi? Como o senhor tem acompanhado essa questão? Qual a expectativa? Olha, essa é a obra vital para a Gurupi. Para a Gurupi, porque nós temos uma Belém, Brasília, que foi construída em 1970. Ela foi construída em 1971. Então, não justifica uma rodovia com o trânsito que tem hoje a nossa Belém, Brasília, continuar sem duplicar. Então, a duplicação da Belém, Brasília, é fundamental para o crescimento, não só de Gurupi, mas do estado de Tocantins, do nosso, do país. Então, a rodovia que nós temos acompanhado, é um acontecimento que vai mudar o perfil da nossa região. Eu tenho dito que nós temos, o município de Gurupi cumpriu o dever de casa. O que está faltando agora é o governo federal colocar a nossa ferrovia para funcionar, porque não justifica tantos bilhões, investir dela para a área. Colocar, duplicar a Belém, Brasília, que foi muito bem traçada por um sucesso em Kubitschek, e está aí até hoje sem ser duplicada. E também a 242, que é uma obra também que foi traçada ainda na década de 60 pelo grande presidente visionário, Juscelino Kubitschek, que saía desde da Bahia e vem aqui nessa região de Barreiras, Luiz Eduardo, passando por Gurupi, atravessando a ilha do Bananal, entrando no Mato Grosso, e ela pode ligar até Rondônia, o Acre e sair do Pacífico através dela. Então, pode ligar o Acre Atlântico, o Acre Atlântico, o Pacífico, passando aqui por Gurupi. Então, são três obras fundamentais para mudar a realidade do interior, do centro do Brasil. E eu tenho certeza, na hora que o governo federal cumprir esse papel importante, o desenvolvimento dessa região nossa será enorme. Esse dia chegou um cidadão, um amigo que fiquei conhecendo, veio me visitar aqui na prefeitura, de São Paulo, do interior de São Paulo, da região de Barretos, e ele trouxe um consultor para avaliar a compra de uma fazenda na região de Gurupi. E ele comprou uma fazenda no município de Gurupi, e ele falou, prefeito, o que o consultor me disse é que eu viesse e comprasse o máximo que eu pudesse comprar, e depois eu avisasse para os meus amigos. Primeiro eu comprasse, porque realmente o futuro do Brasil está aqui. E o que eu estou vendo em termos de crescimento de produção aqui na nossa região é impressionante. E agora o Gurupi, que tinha a região de Gurupi, tinha uma tradição de produzir vizinhos, a gente está vendo muitas fazendas fazendo confinamento e hoje está virando um polo também, encordando o boi curto. Então, estou fazendo a cadeia completa. de criar o bezerro e passar a vender o boi. Então, a Araguaína tem a fama de capital do boi curto, mas hoje, nós hoje produzimos. O rebanho da nossa região é muito maior do que já daquela região lá. Então, a gente está, assim, destacando em vários aspectos, crescimento, em coisas importantes. Prefeito, esse período da sua gestão coincidiu com a maior crise do Estado. Nós vemos aí o governo do Estado vem aprofundando uma crise, com problemas fiscais graves. Até que ponto isso prejudicou também ou não contribuiu o tanto que poderia ter contribuído aí com o desenvolvimento da cidade? Olha, prejudicou, nós poderíamos ter crescido muito mais, se o Estado tivesse dado conta de fazer a parte dele. Quando você não tem a saúde do Estado atendendo bem, é evidente que prejudica a parte do município. Então, é importante que o Estado realmente tivesse estruturado, que o Estado tivesse, no longo desses anos aí, cumprindo com a sua parte. Espero que o atual governador, que tem sinalizado algumas parcerias importantes aqui com o município, que realmente realizem. Realizando isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir mais alguns avanços importantes para o crescimento da nossa economia, para o fortalecimento da região. O Tocantins precisa disso. Nós já temos a capital, que é bem consolidada como centro administrativo, e nós precisamos fazer com que o Estado se desenvolva como um todo. Nós temos a região de Araguaína, que é a região que pode precisar ser consolidada, a região de Gurupi. Então, nós precisamos disso. Eu sempre digo que o Estado brasileiro, que eu mais admiro, é Santa Catarina, por exemplo, que é o Estado da população bem distribuída, da riqueza bem distribuída. É isso que nós queremos o Tocantins. O Tocantins, que realmente, tem o desenvolvimento em todas as regiões do país. E nós temos que crescer a cidade pequena. Se nós pegarmos o Estado do Tocantins, se você levantar estatisticamente, você vai perceber que em torno de mais de 50% do município do Estado do Tocantins estão estagnados, às vezes até diminuindo até a população. Então, o governo tem que ter a preocupação de fazer alguns arranjos produtivos. Eu estou, por exemplo, eu na região de Curupi, no município de Curupi, eu fiz o mapa e planejei o desenvolvimento de Curupi. Por exemplo, peguei a região em torno de Curupi, criei o Cinturão Verde, onde nós fazemos com a agricultura familiar, e agora aí criamos outro polo, estamos criando, a Piedra, se chama Arranjo, produtivo local, para a região do Trevo da Praia, que é a região mais distante da cidade, onde tem muitas pessoas com poder aquisitivo baixo, e nós precisamos melhorar isso. Então, nós criamos outro polo. Então, já fizemos contato com empresários, já vão montar a empresa na área para fazer, trabalhar com o produto, com essa matéria-prima, e desenvolver essa área. Então, é isso que a gente tem feito, procurado. cada área, o que você tem, o que você pode desenvolver, e ir desenvolvendo. Então, cada região, cada cidade, nós temos que cumprir no Estado Alcantins a vocação de cada município e fazer com que isso se fortaleça, melhorar o poder aquisitivo. Eu tenho de agricultor familiar e Curupi, que já tem renda acima de 10 mil por mês, um pequeno negocinho que o pessoal dizia, eu sou acostumado de falar com determinadas pessoas, falando que assentamento é problema. Para mim, aqui tem sido solução. Eles hoje abastecem a cidade. Então, o que precisa é isso, é dar o suporte mínimo que a população, com certeza, barca e retribui. Na entrevista que nós fizemos com o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, ele falou algo parecido, quer dizer, que não adianta só você desenvolver as cidades polo, no caso, Curupi, Araguaína, Palmas, é preciso também desenvolver o entorno, porque acaba que todo o problema desse entorno vem para esses polos, né, prefeito? Questão da saúde, da violência, né? Eu tenho dito que hoje as cidades pequenas pagam preço muito caro. Eu fui criado em cidade pequena, nasci e me criei na cidade do Araguaína, cidade de 3 mil habitantes, 3 mil e 800 habitantes, e sei o tanto que foi importante quando chegou a agência do Bradesco na década de 70 lá. Hoje você chega na cidade, não tem mais uma agência do banco por falta de segurança, isso é um absurdo. O que acontece? O cidadão que recebe o seu salário, ele vem receber no dia do banco, em Curupi, aí já faz as compras em Curupi, já deixa o dinheiro da cidade maior. Estou falando, exemplo, de Curupi, mas isso acontece com todas as pequenas cidades que não têm o mínimo de condição de dar suporte para o cidadão. Você vai nas cidades vizinhas, nós aqui, quase todas estão o seu banco funcionando. Isso é um atraso, dificulta a vida do homem do interior, que é uma pessoa simples, tem dificuldade, às vezes, chegar no gerente do banco, solicitar alguma linha de crédito. Então, essas coisas precisam acontecer. O Estado tem que dar prioridade ao fortalecimento disso. Nós precisamos disso, fortalecer esses setores importantes, fortalecer a segurança pública, porque é importante para o crescimento da nossa população. Perfeito. Para a gente fechar, e agora faltando praticamente um ano e meio para o final do seu mandato, quais são as prioridades? Como o senhor espera agora encerrar esse período de oito anos à frente do município? Eu tenho convicção que vamos entregar uma cidade bem melhor, uma cidade organizada, com as finanças em dias. Graças a Deus, o Curupi nunca deixou, desde o meu primeiro dia de gestão, atrasar um dia no pagamento do servidor. Pagamos antes de vencer o mês, foi um dos poucos municípios que conseguiu fazer reposição salarial todos os anos do servidor. E nós conseguimos estar com as contas em dias e dinheiro em caixa para fazer obra. Nós estamos aí com o recurso, recurso próprio. Nós temos obras que a gente conseguiu o recurso federal, mas também muita coisa sendo realizada com o recurso próprio. a manutenção da cidade é criar a cultura do trabalho preventivo. Quando você faz um trabalho preventivo na área da saúde, você evita dengue, você evita muitas doenças que terminam no posto de saúde e carecendo a saúde do município. Quando você faz um trabalho preventivo de manutenção das ruas da cidade, você diminui muito o custo. Hoje, eu faço o recapiamento das ruas de Curupi com um custo muito menor do que eu gastei no primeiro ano para tapar buraco. Então, você tem que criar essa cultura do trabalho preventivo e é isso que nós estamos fazendo em Curupi. É preparar a mão de obra, qualificar as pessoas, fazer tudo preventivamente com o custo muito menor. Preparar a cidade também em todas as áreas, como, por exemplo, na área turística. Fazendo um trabalho já nesse sentido para explorar esse potencial de Curupi, turismo de negócio, aproveitar o potencial da ilha do Bananau, aqui da cidade do Peixe. Então, eu vejo Curupi como um centro de distribuição do turismo. E não foi por acaso que o Tribunal de Ponta do Estado deu a melhor avaliação em termos de gestão pública do nosso Estado. Avaliou a nossa gestão na área da saúde com nota A, avaliou a área de infraestrutura também com letra A e também a área do meio ambiente com letra A. Então, são dados superimportantes que vem confirmar o que a gente está vendo nos números da nossa cidade. Então, eu estou, sim, muito feliz. É certo de que nós conseguimos, a população de Curupi hoje é uma população mais feliz, mais orgulhosa da sua cidade. Isso é o que é interessante, fazer que as pessoas tenham orgulho da sua cidade, tenham prazer de morar, da sua universidade. As pessoas já estão indo mostrar o novo prédio da universidade para que os parentes cheguem. isso que é importante na cidade. A cidade tem que ter orgulho. Pra você ter ideia, de 2017, 2017, desses três bimestres, agora nós tivemos um crescimento das exportações em relação ao ano passado de 256%. Não, não, 184%. É um crescimento enorme. você não encontra isso nem na China fácil, não. São poucas cidades da China que tem isso. Pra você ter ideia, Cléber, hoje Curupi está entre os 256 municípios brasileiros que mais exportam. Quer dizer, isso é motivo de orgulho. A cidade do interior do Tocantins está entre as 256 cidades do país que mais exportou nesse trimestre e é motivo de muito orgulho pra gente. Com certeza, prefeito. Olha, muito obrigado por ter recebido a gente. Parabéns pelo trabalho e boa sorte nesse final de gestão. Eu que agradeço e deixo o meu abraço a todas as pessoas que estão ligadas a esse grande programa do nosso grande Cléber, todo ele que eu tenho certeza que é um dos melhores veículos de comunicação do nosso estado. Parabéns você pela eficiência, pela imparcialidade que você conduz na notícia do nosso estado. Obrigado, prefeito. Pessoal, é isso. Agradecemos então o prefeito Laureus Moreira por essa entrevista e voltamos numa próxima edição aí com a nova personalidade pra conversar com a gente. Um abraço a todos e até a próxima. Estamos aqui agora no CT pra iniciar essa, estrear essa nova ferramenta. Tchau, tchau, tchau.